Eu disse que eu era inocente, baby Eu fui sincero No fundo tu sabias, mas ainda sim Tu Fiz a escândalo, os perjudiquei-me várias vezes por caprichos teus Todo o respeito matou o cupido em mim Fui-te egocêntrico, egoísta, o que é de bom que queria só pra ti Mas se tu cobraste tudo o que soubeste dar Não Tu ficaria em te decadinho enquanto tu te